Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Nesse tempo da quaresma, insistentemente nós somos convidados a um profundo exame de consciência. Com certeza você já ouviu muito falar nesse tempo da quaresma, de fazermos um exame de consciência, de examinarmos as nossas atitudes, de fazer enxergar as nossas inúmeras faltas e assim corrigi-las, repará-las, através ali do perdão, da confissão, do sacramento. E o Evangelho de hoje traz uma excelente contribuição para este processo de mudança de vida. Lucas pede que sejamos misericordiosos, porque Deus é misericordioso conosco. Quando humildemente nos colocamos diante de Deus, com todas as nossas faltas, os nossos pecados, Deus está ali prontamente para nos perdoar. Ele nos acolhe sempre, porque Ele é um Deus de misericórdia. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser exercer a sua misericórdia sobre nós. A grande dificuldade está em nós mesmos, nós que possuímos essa dificuldade em perdoar. Muitas vezes até de se auto-perdoar, de se ter compaixão consigo mesmo. O nosso coração ainda é muito fechado, muito fechado à misericórdia de Deus. Não buscamos a misericórdia de Deus e não exercemos a misericórdia para com o próximo. Não somos misericordiosos como Deus quer que nós sejamos. Muitas vezes nós preferimos julgar os outros, preferimos nos esconder atrás desses julgamentos e isso revela uma grande incoerência de nossa parte. Às vezes nós queremos o perdão de Deus, queremos que Deus nos perdoe, mas nós não nos esforçamos para perdoar o nosso irmão que está ao nosso lado. Quanta incoerência, né? Todavia, a palavra de hoje nos afirma que se nós quisermos de Deus a sua misericórdia, nós também devemos ser misericordiosos uns com os outros. É isso que Jesus nos fala hoje. E diz mais, se nós não quisermos ser julgados por Deus e pelos outros, também não devemos fazer julgamentos. Quem julga o seu próximo se coloca num patamar diferente do seu, achando-se melhor do que ele. E nós não somos melhor do que ninguém. Meu irmão é igual a mim, merecedor também da misericórdia, tanto quanto eu sou merecedor da misericórdia. Os nossos erros e pecados podem até ser diferentes, né? Mas nós não estamos isentos de erros, de falhas, a ponto de poder julgar o outro, a ponto de julgar o pecado do outro. Não é isso que Deus quer de nós. É cômodo, né, se esquivar dos nossos próprios erros e julgar o outro. Mas nesse tempo da quaresma nós somos chamados a voltar o nosso olhar para nós mesmos, a perceber as nossas falhas, incoerências, erros, e buscar a misericórdia de Deus e a partir disso também ser misericordioso com o outro. Deus nos compreende, mas nós também precisamos aprender a compreender os nossos irmãos. Peçamos essa graça. Peçamos a graça de ser misericordioso, assim como Deus Pai é misericordioso conosco. Dê sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.